Eu não consigo passar da terceira, tchau! Eu não consigo passar da terceira, tchau! Essa aqui é a cima! É! Uhul! Tudo bem? Eu vou pegar ela e vou pegar ela e vou pegar minha parte. E vouihostar! Dê esse vídeo! Cê está seguindo? Tá muito aberto o trailer aí. Tem que pisar mais alto ele. Senão você vai pensar aí. Agora é só viradinho. O que nós estamos numa última liga? Olha só. Tchau.